Olá, alunos e alunas do sexto ano, bem-vindos para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karina, sou professora da área de Exatas e Ciências da Natureza e estou aqui também com a nossa professora Milena. Bom dia, sexto ano. Vamos lá organizar o caderno, colocar a data e vamos começar a nossa aula. Nossa aula de hoje é sobre separação de misturas. A gente vai trabalhar a habilidade aqui com vocês. As nossas habilidades de hoje são selecionar métodos adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos a partir da investigação e identificação de processos de separação de materiais de uso cotidiano, bem como pesquisar sobre procedimentos específicos, tais como a produção de sal de cozinha e a destilação de petróleo. Muito bom. Então, antes de a gente começar a aula, nós temos que retomar um pouquinho o que é uma mistura heterogênea. Uma mistura heterogênea é aquela que apresenta duas fases. Uma das atividades que a gente faz frequentemente em sala de aula é colocar um pouquinho de água e um pouco de óleo. E a gente vai ver aqui formar as duas fases. Temos duas fases. Então, a água e o óleo, eles não se misturam, mesmo se a gente tentar misturar. Como a Karina falou, isso está fácil no nosso cotidiano. Onde que a gente vê isso? Na hora que a gente vai lavar uma assadeira de um frango, fica sempre o óleo em cima. Vamos lá para uma primeira interação? Eu tenho uma pergunta para vocês agora. Você sabe como separar os componentes de uma mistura heterogênea? Vamos lá, abrir o chat. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, a maioria dos alunos não conseguem identificar o que é uma mistura heterogênea. Nas aulas anteriores de ciência foi comentado um pouquinho, mas eu acho importante a gente retomar esse conteúdo. Afinal, o que é uma mistura heterogênea? Então, vamos voltar lá, o que eu acabei de contar para vocês. Então, se a gente tem, que nem aqui, a água e o óleo, a gente consegue ver claramente duas fases. Então, aqui é uma mistura bifásica. Então, isso é uma mistura heterogênea, onde a gente consegue ver as camadinhas. O que eu esperei que eles fossem responder já no chat? Que eles associassem isso no cotidiano deles. Então, eles poderiam falar sobre a filtração, a decantação, mas vamos continuar. Então, vamos agora ver um vídeo que vai falar um pouquinho sobre um dos processos, que é a peneiração. O que é a peneira? A peneira vai funcionar para controlar o grão, a quantidade de grão que vai passar. Então, se a gente pensar na areia, a gente tem hora que a gente tem que peneirar ela, porque tem areia grossa e tem areia fina. Pronto, a gente está com uma pergunta aqui, na verdade, uma afirmação de um aluno, afirmando que somente máquinas podem separar. Isso é verdade? Não, a gente pode usar alguns utensílios, não são máquinas, são alguns utensílios que a gente vai utilizar, que a gente vai fazer uma prática daqui a pouquinho. Vamos então para o vídeo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legal, né? Agora eu tenho uma pergunta para vocês, para a gente interagir um pouquinho novamente. O que está acontecendo com a areia que foi apresentada no vídeo? Uns dois minutinhos para a gente ter a resposta. Obrigada. 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 E aí, professora Karina, o que os alunos responderam no chat? Olha, a gente tem algumas respostas aqui. A Nicole, ela respondeu, sendo peneirada. Muito bem. O Paulo, a areia está separada da grossa e fina. Teve a Yasmin também. Ela foi separada de sujeiras, tipo pedra, folhas. A aluna Letícia também interagiu com a gente, sendo peneirada da partidura. Muito bem. Parabéns, então. Os alunos responderam certinho. Então, a areia foi peneirada, separando, então, o tamanho dos grãos. O maior, o menor. A gente separou a sujeira, como ela disse, também. Então, vamos lá. Vocês conhecem todos os processos que a gente está trabalhando. São coisas que são do nosso cotidiano. Então, você conhece um outro processo? Coloca o slide. Você conhece outro processo para separar uma mistura? Vocês conhecem? A gente já falou um pouquinho da peneiração. A gente está mostrando a decantação. Qual o outro processo? A Karina vai ler um pouquinho para vocês sobre um outro processo muito comum na nossa casa. É um processo que todos nós devemos fazer no nosso dia a dia, que é a separação de lixo. Então, o que seria? Separar o lixo é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Então, alguns minutos de dedicação para a separação do lixo, elas podem evitar danos significativos às pessoas e ao ambiente. Podendo economizar energia, matéria-prima, água e espaço de aterros e lixões e ainda gerar uma renda. É preciso ficar atento aos tipos de materiais que serão descartados. Os recicláveis devem ser embalados e destinados para a reciclagem. E os materiais que não são recicláveis ou são perigosos, eles podem ser embalados e enviados para aterros sanitários. Muito bem. Então, pensando nesse texto, o que a gente pode ver? Que a separação do lixo é muito importante. Então, a gente vai deixar uma perguntinha para vocês responderem agora. Então, você separa o lixo em casa? E você sabe qual é o nome desse processo? Vamos deixar mais uns dois minutinhos para vocês refletirem e responderem para a gente. E você vai deixar o lixo em casa. 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 Legal. Nós tivemos bastante alunos interagindo e alguns responderam diferente do que seria. Mas, na parte de separação para reciclagem, eu achei muito legal, porque a maioria respondeu que separa. Eu também separo na minha casa, tem o dia correto. E você consegue também separar? Então, vamos lá. Eu separo também o lixo. É importante a gente sempre procurar perto da nossa casa se tem ponto de coleta, se não tiver coleta na rua. Também é importante a gente levantar se tem uma associação que a gente pode ajudar. Mas, respondendo a pergunta. Então, você sabe qual é o nome do processo utilizado para fazer a separação do lixo? É a catação. Esse é o processo. É o mesmo processo quando a gente separa o feijão em casa. A gente não tira o feijão que não está bom com o feijão que está bom. Então, a gente misturando isso é a catação. Vamos lá. Continuar, então, no conteúdo. Então, agora a gente vai ver uma imagem de um experimento. Isso. Então, esse é um experimento de filtração. Já está dizendo aí. Que processo que é esse? Vocês sabem o nome dele? Vocês sabem falar um pouquinho? Então, vamos lá para o próximo slide. Agora eu queria fazer uma pergunta novamente. Eu sou a professora das perguntas. Vendo essa imagem que a Pro pediu para a gente refletir um pouquinho, a professora Milena, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você sabe qual é o nome utilizado para fazer o processo de filtração de café? Qual seria esse processo? Dois minutos para a gente refletir. Dois minutos para a gente refletir. Dois minutos para a gente refletir. Solete. Dois minutos para a gente refletir. Dois minutos para gente refletir. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, afinal, qual é esse processo? Então, esse processo é o processo de filtração comum, né? Onde a gente colocou a água no coador. Acho que por isso que eles colocaram coação, né? No coador. E aí o pó de café. E aí passou a água ali. E aí é uma mistura heterogênea. Tá bom? Agora vamos lá. Tem como a gente fazer um filtro dentro da nossa casa? Tem. Um filtro assim, pra gente ter uma noção como que funciona. Então, eu tenho aqui alguns materiais pra gente poder fazer. Tá? Então, eu peguei uma água. Coloquei ela, deixei ela bem sujinha aqui pra gente. E a gente vai construir um filtro, tá? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é tirar a tampinha, dobrar a nossa garrafa para cortá-la. Então, cuidado sempre, usar a tesoura, né? Sem ponta, pra não se machucar. E vamos lá. Cortar. Então. Tá aqui. Duas partes, né? Na tampinha, eu fiz um furo pra poder passar a nossa água. Tá vendo aqui? Furinho. E a gente vai fechar. E aí a gente vai colocar uma dentro da outra. Certo? Então, como que a gente vai fazer o filtro? A gente vai colocar o algodão aqui, fechando. Colocar bastante algodãozinho. Aí a gente posiciona aqui. Agora a gente coloca a areia. Lembrando que essa água que vai sair não é uma água potável, né? A gente só vai mostrar que é possível fazer em casa, não é pra beber essa água. Então, a gente coloca a areia. Coloquei um dedinho aqui, ó. E agora a gente vai colocar as pedrinhas. E agora a gente vai colocar as pedras. E agora a gente vai colocar as pedras. Tá vendo aqui? Dá pra ver direitinho. Virar aqui pra dar pra ver melhor. Isso. E agora a gente vai pegar essa água que tá suja. E vai colocar no nosso filtro. Dá pra ver a água já descendo aqui no algodão. Vamos esperar um pouquinho que a gente vai ver como que essa água vai descer. Dá pra ver já a água saindo. Olha a diferença da cor da água que entrou. E olha a água que está descendo aqui, ó. Aqui, ó. Vamos comparar a água que eu coloquei e a água que tá descendo. Lembrando que essa água não é potável. A gente só tá limpando a água. Tudo bem? Então, vamos continuar agora a nossa aula. A gente vai ver um vídeo, tá? E a pergunta do vídeo é Aonde que vem o sal? Vamos lá? Epa! De onde vem esse barulho? Eu conheço esse barulhinho de algum lugar. Eu tenho quase certeza que esse barulho é de... Pipoca! Eba! Eu sabia, eu sabia! Ops! Está faltando alguma coisa. Xiii! Esqueci de colocar sal. Ué, mas... E onde vem o sal? O sal vem do sal. Do saleiro. Toma, Kika. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. O sal vem do mar. Já reparou como a água do mar é salgadinha? Dentro dos oceanos, existem milhões e milhões de toneladas de um mineral chamado sal. O sal que você usa em casa é separado da água do mar em um lugar chamado salina. Nas salinas, a água do mar é puxada e filtrada para ficar mais pura. Mas como o sal chegou até a minha pipoca? Na salina, o sal bruto é retirado por máquinas e levado para a fábrica. Na fábrica, o sal passa por várias etapas de lavagem, em máquinas enormes para tirar todas as sujeirinhas que vieram do mar. Depois, é colocado em uma máquina que gira rapidinho para que o sal fique bem misturado. Aí, o sal precisa ficar sequinho. Para isto, ele é colocado nestas máquinas a uma temperatura de 400 graus. No final, os técnicos do laboratório fazem alguns testes para ter certeza que o sal já pode ser embalado e seguir para as lojas. Em uma delas, a sua mãe comprou o sal e colocou-o dentro de mim. Uau! Que legal que é o sal! Legal? O sal é sensacional! Além de ser um excelente tempero, ele é muito importante para a saúde. O sal circula pelo seu sangue, ajudando o funcionamento do cérebro e facilitando a digestão de alimentos. Mas atenção! Exagerar no sal pode fazer mal para a saúde, causando problemas de pressão em os rins. Agora, uma receita salvadora. Misturando duas colheres daquelas de café com sal, duas colheres de sopa de açúcar e um litro de água fervida, temos um excelente soro que previne a desidratação infantil. Mãe, quero uma pipoca com bastante sal, que veio da água do mar, que foi para a salina e depois foi para a fábrica, onde foi lavado e depois misturado e seco e depois embalado e transportado para o supermercado. E depois foi comprado e na minha pipoca foi colocado e ela ficou com gostinho salgado. Nossa, Kika! De onde vem tanta salbedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Acabou-se que era doce e que era salgado. Até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! Que legal! Então, a Kika falou para a gente um pouquinho do processo do sal. Nesse processo, ela falou alguns tipos de separação de mistura. Então, vamos lá, Karina, para a gente saber um pouquinho mais. Então, novamente, uma perguntinha para vocês. Você sabe qual é o processo que tira o sal da água do mar? Que tipo de mistura caracteriza a água do mar? Dois minutinhos para a gente interagir um pouco com vocês. Vamos lá. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. O aluno também interagiu. E alguns até acertaram. Então, a Laura respondeu decantação. A Jéssica, filtração e lavagem, que foi uma palavra dita no vídeo. O Gustavo, secagem. Maria Eduarda, evaporação. Kaique, coação. William, lavagem também. A Ana respondeu filtração. A Joana, o Francisco, filtração. Então, bastante aluno respondeu. E alguns aqui acertaram. Mas qual é a resposta final? Então, a resposta que a gente pode usar são vários processos. Primeiro, o sal vai fazer a decantação. Que nem tem aqui. A nossa água aqui. A terra, ela decantou. Está vendo que ela ficou aqui embaixo? Então, o sal vai descer e a água vai ficar aqui em cima. O mesmo processo aqui. Decantação. E aí, eles diminuem a quantidade de água. E aí, evapora essa água. E depois, aí sim, eles vão fazer a lavagem. Eles vão triar. Vai passar por uma centrifugação. Que também é um processo. Para a gente continuar o nosso... Para o sal chegar na nossa mesa. Então, vamos lá. Retomando. O que a gente vai retomar, professora? Vocês conhecem algum outro processo de mistura? Então, para a gente refletir um pouquinho em relação ao que a gente faz no nosso dia a dia. Na nossa casa. Na nossa comunidade. Ou até mesmo outras fábricas que depois o produto chega até nós, como é o caso do sal. Você conhece algum outro processo de separar uma mistura? Lembrando que a gente trabalhou sobre filtração. A gente mostrou o filtro. A gente falou de decantação. Então, assim, tem alguns processos que a gente está colocando agora o nome neles. Que a gente já conhecia no nosso cotidiano. O catar o feijão é um desses. O catação. O separar o lixo. Então, vamos para mais uma perguntinha? Vamos para mais uma. Então, para vocês, novamente, interagirem com a gente. Com tudo que foi visto até agora. Qual é o método de separação que você achou mais adequado? Mas no sentido de qual é o que você mais utiliza na sua casa? Uns dois minutos, novamente, para a gente responder. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É como já era esperado, alguns alunos responderam catação, que é o que a gente faz mesmo no dia a dia, filtragem, filtração. Então eu acho que são os processos mais comuns mesmo da gente trabalhar, da gente utilizar em casa, a gente nem percebe. Tem um que é muito comum na nossa casa, que é o centrifugação, que é o que a gente faz na máquina de lavar, quando a roupa está centrifugando. Verdade. Então é bem comum. A Gabriela e o Moisés falaram exatamente isso. É, muito legal então. Então vamos lá. Para a gente começar a finalizar nossa aula, vamos fazer uma pesquisa em casa. Então você vai pesquisar como acontece a separação de misturas homogêneas. Então você vai, a gente hoje falou das misturas homogêneas, você vai pesquisar sobre as misturas homogêneas. E vamos lá. Vamos colocar um conceito agora importante no nosso caderno, uma anotação importante, que a gente vai fechar a nossa aula. Então como que a gente fecha essa aula? O que é a separação de misturas então? Você pode ler para mim, professora? Sim, então separação de misturas é o processo utilizado para separar duas ou mais substâncias ou componentes diferentes. Muito bem. Então sempre lembrar que quando a gente está falando de mistura heterogênea, a gente está falando de misturas que tem duas ou mais fases e separá-las é muito importante. Alguns processos para a produção de alimento, para a produção, para a gente arrumar o nosso lixo de casa. Nem tudo que a gente fala, a gente fala, tudo é ciência, se a gente for parar para pensar. Tudo faz parte da ciência. Então a gente tem que saber quando é uma mistura homogênea e heterogênea. E para a gente fechar a nossa aula, a gente tem uma atividade complementar, que é o caderno do aluno do primeiro bimestre, onde vocês devem fazer as páginas 20 a 22. Certo? Só reforçando que é o caderno do primeiro bimestre. A gente está com a distribuição de algumas escolas. É importante. Eu percebo que alguns alunos comentam que não receberam. Entre em contato com a sua escola, verifique a possibilidade de receber esse material. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Que vocês tenham aprendido. Façam suas anotações. E até a próxima. Lembrando, é importante que vocês se cuidem. Lavem as mãos, que é também um procedimento muito importante, que faz parte da ciência. Fiquem em casa. Estudem muito. É um período que vocês podem tirar para aprender um pouco mais. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.